Meu primo que nunca foi freguês Ah, mano, acabei o vídeo Meu Deus Fala, galera, aqui tá Flávio, eu tô jogando aqui Mas tá meio esquisito aqui a situação Porque meu primo acabou o vídeo, não sei quando Fala, galera, aqui quem tá fofo É o Davi Fiz com o meu primo, pior gato de internet, raparigo digital Mano, o que que eu faço aqui? Sei, lógico Davi, Davi Calma, eu vou trabalhar Você vai construir, eu acho, né Davi, pega o dinheiro lá Vou pegar O dinheiro vai pra você Ah, ele vai pra mim, né Ah, dei dinheiro aqui pra você também Tá, eu vou pegar Mas eu tô fazendo Eu tô trabalhando aqui Vai, quando chegar Vamos ver quando chegar Você vai ficar Pegar aqui um pouco de cash Quando dá pra comprar alguma coisa? Ah, mas porque eu quero Põe um drop também Não dá não? Aqui, ó Acho que aí você tem que fazer aqui, ó Que isso? Ah, eu tô fazendo Meio que um duplo Ai, custa dois mil É muito caro Davi, tem um cara atacando a gente Vai cagar, cara Vai cagar Pronto, sumiu Davi, clica aqui no botãozinho Ai, caraca, eu tomei uma marca mesmo Davi, clica aqui no botãozinho Sai daqui, seu cagão Ah, vou matar ele Vem, vem, vem Vem, me fight Me fight Não dá pra matar Bom, eu também quero ir pro fight Toma Tá tomando Tá tomando Davi, você tá acertando eu Como você tá com essa minha? Matei Vem, matei Mas eu matando Davi, você tá matando, velho Como você tá com essa minha? É isso aqui, ó Limpa no rizinho Limpa Ah, tá Ah, é uma varinha Eu pensava que Você limpa Minha varinha do helicote Eu duvido Vocês viram, galera? É a varinha do helicote Calma É uma varinha do helicote Calma Davi Daqui a pouco Já vai dar pra comprar Um negócio pra você Eu acho Dá pra comprar Aqui Aqui, ó Ah, eu quero ver Uma imagem aqui De cima Calma, Davi Não consigo Isso eu vou colocar aqui Se você tiver mais De 250 Você vai dar ali Você que colocar isso daqui Tá, não sei se isso daqui Ó, isso daqui agiliza Mas o que tá acontecendo, gente? O negócio tá O negócio tá saindo Ah, mano O que é isso? Vai pra filhinha Ah, velho O que é isso? Davi Ô, Davi Você tem que usar o seu dinheiro Pra comprar Compra aqui as coisas É porque O meu é amarelo Você não só pode comprar As coisas amarelas Ah, mano Sai daqui Caga Morre Caga, caga, caga Caga, morra Calma Ô, esse duplicador Mano, como Como que Esse duplicador funciona? Ah Quando você já não Se duplica, né? Ó, joga um, Davi Calma Quero ver se o duplicador funciona Ué Calma Tô seguindo, mano Tô conseguindo clicar Fica aí, Davi Tô conseguindo Jogar um O que é? Ah, duplica Esse duplicador Eu vou botar Mais um drop Tá bom? Não, Davi É melhor você colocar Isso daqui, velho O que que tá acontecendo Aqui, mano? Olha isso Nossa senhora, gente Porra Ah, velho Eu botei Não sei querer, velho O que que você botou? Ah, pro drop Nossa senhora Ah, mano Sai Sai Sai, sai, sai Matei Toma Matei um Vem Vem pro fight Vem pro fight Ah, você matou Mas pelo menos eu matei Nossa, mano Que que é isso? Esse cara tá de hack, mano Ele me deu um tiro naquela hora Ele me deu um tiro, velho Eu caí Eu caí Maduro Então, eles estão de hack Você pode Ah, tipo Você joga um Ai vai dois Mano Eu vou Vou ficar Pode Eu tô ficar Bora ficar aqui Clicando Você tá tirando um negócio Meu Deus Tá com isso Eu não tô clicando nada Esse jogo aqui tá muito entediante Ah, não Primeira que depois fique melhor, né Que tá uma merda Ai, tá tudo indo aqui pra fora Boa Consegui fazer Não sei se Isso aqui ajudou muito Ajudou muito mesmo Eu preciso Eu preciso É isso que eu tava tentando fazer Tipo, uma paredinha Vai pra esse negócio ir embora Não, até que tá legal, né Tipo Bora lá Até pra ficar saqueado Não, bora ficar fazer isso daqui E depois bora ir pro fight Bora fazer a nossa base, né Primeiro É, depois bora ir pro fight Pro fight, mano Pro fight Calma, Davi Davi, eu vou comprar depois outro negócio aqui Rádio, né Mano, esse somzinho Esse somzinho aqui Até que Put Pote um transformer O que que isso aqui faz, gente? O que é velho? É um cocô? Não sei Será que é meio que duplica? Oh, vira poção Será que dá mais dinheiro? Tomara, né Ué Ué Não tá dando dinheiro Tá dando? Ó, vamos esperar Tá dando mais Tá dando É, tá dando bem mais Daqui a pouco Eu tô ficando rica Bilionária É, eu não posso mais comprar nada Você pode comprar um monte de coisa, velho Porque eu já comprei tudo Que dos negócios Só pra comprar esse aqui Outro Sei lá, Davi Coloca aí Eu acho que dá mais um Entendeu? Tem esse negócio Eu acho que vai dar mais um Mais um Será que já aperta aqui? Aham Dá mais um Tá, Davi Eu ainda não tenho dinheiro, não Vamos pro fight Bora, bora Enquanto isso Bora pro fight Tá, pegou Tio Tiro Morre, seu jubileiro Bora Bora, bora Piagos Não, Davi Você me matou Mano Você me matou, velho Eu tô matando os caras aqui Tô fazendo a limpa Vem, seu prato do que vai Ô, velho Vai, toma Mano, a gente A gente tá bem, velho A gente aqui É a equipe que mais tem A equipe de dois aqui Que mais tem, velho A gente não tá aqui Vai, vai, vai Vem pro fight Mano, os caras Vem pro fight Olha o cara Escondendo, velho Que isso Vai pro fight Morre, fight Bora Mano, a gente Tem outra Nossa, olha Olha esse castelo Daquela pessoa ali, Davi Olha ali Davi, olha O castelo Dessa pessoa aqui Olha aqui, Davi Olha aqui Nossa Davi, olha o castelo Dessa pessoa Davi, você viu o castelo Dessa pessoa Eles tão gigantes Você viu isso É, já deve estar Mais uma hora ali, velho Muito mais, mano Olha o tamanho do castelo Ah, saíram do jogo Nossa Sério não Mano, cara Se eles saíram do jogo Será que saíram? Não O que que é isso? É mó din-din, velho Ih, Davi Eu já coloquei até um negócio Pra ir mais rápido Agora coloca aqui, Davi Coloca aqui Aqui, aqui, aqui Onde você tá? Coloca nisso daqui, Davi Eu já até coloquei um negócio Pra ir mais rápido É desse aqui? Você botou? Não, é esse daqui Esse daqui, ó Aqui, azul Botou o que? Um negócio pra ir mais rápido Pega esse dinheiro aqui E coloca Não, Davi, não Davi não Coloca aqui Pega o dinheiro E coloca aqui Nossa, esse daqui Esse daqui é muito melhor Que o outro, velho Esse daqui já vem Dois de uma vez Nossa Esse daqui é pelão, velho Não, vira poção Se você comprar aqui, ó Ah, cadê? Eu acho que tem como Você comprar Às vezes você comprar Pra virar poção É, sei lá Mas eu tô pobre Quer ir pro fight De novo? Não, mano Vamos esperar aqui, velho Agora a gente vai ficar Descubriar É, mano Daqui a pouco aqui A gente vai ficar rico Então, mano Eu vou ficar usando Isso daqui Pra duplicar rapidão Assim Aí vai dar muito O cara comprou Uma vassoura, mano O cara virou Harry Potter Ó, Davi Mas, Davi Você tem que comprar Umas paredes aqui Não é aqui Que estão com paredes Eu não posso comprar paredes Você compra Tá Esse de 500 Ainda não tem 500 Aí depois Que eu te ativa 500 Mano, olha esse daqui, velho Esse daqui tá muito Olha o tanto de coisa que tem, velho Pois é Até ficou mais legal Agora o jogo Nossa, a barra tá ficando Mais fibrada, mano O que é isso daqui, gente? O que é isso daqui? Parece que é robux 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 Sério? Não, não sei se o robux Tá ali Não, isso daqui é Aqui não é robux Não, isso daqui é Robux Calma, eu vou tentar Não, não é robux não Então, não é robux não Peguei Pega isso daqui Olha aqui Você conseguiu? Aham Pega aí Você tinha pôr dinheiro? 500 É meio que um cajado É, velho Nossa, lança o meio que o Kamehameha, velho Olha aqui Mano, eu gastei meu dinheiro todo agora Ainda tô mais rico que você Tem quanto, mano? Sei lá, mano Davi, eu vou pro fight, mano Eu quero ir pro fight Eu não vou agora, não Vou botar meu murinho Eita, murinho Por isso que os caras ficam opados Olha isso aqui, o tanto de coisa que vem Os caras ficam pô de rica, velho Não, os caras ficam pô de vida Porque esse daqui é baratinho Mãe, será que dá pra eu tirar? Dá pra eu tirar? Dá pra eu tirar Nossa, eu não só tô indo Nossa Mãe, que jogo top Tá legal agora, né? Ficou mais legal Agora, com a PITS, velho Pitbull agora, agora o Pitbull Sai no flip metal Tô doida Tô doida, eu falei que tá parecendo Flip melo Nossa, mano Quero ir pro fight Quero ir pro fight Ah, tô indo pro fight Bota isso aqui, eu vou Nossa Bota o cara lá Na bolinha Gigante Nossa O cara me deu um ataque agora, velho Eu fui killer Ah, não, chegou as pessoas Não Não O quê? Chegou as pessoas Sério? Calma Até elas chegarem Se elas não chegarem aqui Eu não vou falar nada Ah, chegou as outras Não chegou As que tem criança Boa sorte, Thiago Boa Tchau Certeza, Thiago Elas estão aí já O quê? O quê? Tá ficando rico bilionário, né? Velho, velho A gente tá cuidado, velho Galera, voltei a ver o vídeo, mano Porque agora a gente já tá rico bilionário, né? Davi, olha aqui Davi, olha aqui Boa Mano, não dá pra andar com ele, não, velho Pega ele É esquisito pra andar Né? Não faz nada Nossa senhora Faz nada, Davi? Não faz nada Falou minha boca Nossa Davi, bora Bora incomodar aqueles caras Que estavam incomodando a gente Não, velho Vamos falar Mano, eu boto Broomaker Se tiver pra botar o Dolby Potion Maker Sei lá, mano Mano, não dá pra você andar com esse negócio direito Pra mim não dá Não dá não Tipo, eu pego Tipo, não dá pra mexer direito Meio ruim Eu vou atacar A base inimiga, hein Do lado da frente Você vai atacar mesmo? Espera aí Como eu vou com você Não, eu vou atacar aqui pelos canhões Ah, tá Eu vou subir aí Acabei de descer, Thiago Ai, eu morri pelo seu negócio, velho Isso daí é muito chato, mano É só ir daqui Da sua equipe Porque eu morro se eu tentar entrar no seu negócio Pois é, velho Olha o cara aqui tentando entrar Vem, mano Vem pro fight, velho Que esse cara que, mano? Que esse cara que, velho? Mano, o cara fica pulando assim É muito chato Morre 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 Mano, a nossa equipe Mas tem kill, velho Eu matei Mano, o problema, velho É que eu não tô Mano, será que não tem mais Tipo Mano, eu não tô com mais nada pra colocar Mais ou menos, né, velho Não dá, mano Olha aqui Eu tô clicando Eu acho que é porque Precisa desses daqui, ó É, eu acho Isso aqui Eu ia dizer que é de Transformers É, coloca aí Transformers Robor E Disgust Mano, eu tenho Mano, a gente tá com Eu vi depois que quer batalhar Eu e você Não A gente tá da mesma equipe Não precisa batalhar Ô Thiago Eu Parei Eu tô fora do país Eu não sei quem tem Galera, tá? Tá Eu vou Galera E falta a volta Tchau 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 Pra ficar entretenindo com vocês Galera Eu vou ir pro fight 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 Vem fight Vem fight Vem fight Vem fight Vem pro fight Galera O que 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 é isso que é que eu compro, velho Eu acho que eu vou comprar Qual é a sua? Qual é a sua? Tem muito mais coisa pra comprar, né? Vem Aqui, 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 aqui É Galera, eu vou pro fight Galera, eu vou pro fight Qual é a sua? eu não ganho nada quando eu te mato não é porque é muito fácil se eu quiser formar eu fiz isso com um maker ai usa ai eu usei errado, eu não sei usar isso aqui tá pega os caras estão atacando hein, os caras estão tentando atacar a base isso é chato né mano vamos fazer uma barreira de gelo para os caras não poderem entrar eu nem gostei também calma, deixa eu ver aqui quando eu tiro caramba, agora eu até vi como ó, eu fiz uma barreira de gelo aqui, agora eu só posso fazer aqui tá pega mano tá mano olha ali tá pega tá recente tá bem calma, eu já tô eita vou ah mano, sua barreira acaba é mano, é melhor usar isso daí na batalha né tá aí, eu matei o cara aqui três vezes mano tipo, ele mateu, aí ele nasceu, matei ele três vezes você tá ficando muito rico, você já tem quase mil para pegar aqui mano, Davi, olha quantos nocautos que eu tenho ah 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 quero ver quero ver o que que faz não, quero ver o que que faz que é isso? não sei não sei mano, mano, velho, a gente já tá bem boladaço né eu não sei se eu faço mais um drop que dá muito grito ou se eu faço lá pro 2nd floor dá pra colocar 2nd floor? dá olha cadê? ah ah Davi, eu acho que vale mais a pena eu comprar o 2nd floor mano é que com o broom maker eu ia conseguir fazer mais rápido essa 2nd floor é mano, eu acho que é melhor se fazer outro mesmo, velho porque aí dá pra fazer mais rápido, né? essa coisa fiz o com o broom maker e tirei o seu, ainda sobrou mil tipo, eu tô quase com o mesmo dinheiro, só tô com os nítulos mano, eu vou ter que ir pra treta aqui de novo, velho porque eu não mano, tipo, nossa, deve ter uma pessoa aqui que já tá do nível nosso, olha aqui sério? aham não sei não mas, nossa, que combate eu dei no cara o cara tava me matando assim eu fui lá do Dando nos negócios, o cara não acertou e matei de novo eles vão sempre atrás tem sim olha ali, dá pra ver e agora, o dia que a gente invade nossos inimigos? aham vai ter um cúmulo aham eu sou líder então não sei, ó o que você fez? isso aqui que eu tô pensando é certo peraí nossa, velho nossa, velho se eu fizesse isso foi fome tô tentando aqui achar um jeito o que você tá tentando fazer, velho? tô tentando fazer, velho ai 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 sai ai Davi, eu acho que tem um jeito de a gente entrar na base deles. Nossa, eu tô lembrando que o cara continua com a manhã. Não, mano, eu acho que não tem como entrar na base deles, não, velho. Nossa, tô rico! Sério? Tem 3.000 poucos aqui pra pegar, tô com 5.000. Nossa, e eu tô com 6.000, velho. Nada a ver, mano. Olha o tanto dinheiro que eu tenho, velho, por isso que eu tô com tanto dinheiro. Olha o tanto dinheiro que eu tenho. Eu também construí muito. Não tá nada. Ah, mano, eu não sei o que eu faço mais, velho. Ah, consegui. Eu consegui colocar um negócio aqui, ó. Mano, olha a nossa produção agora. Nossa produção agora tá absurda, né? Olha isso daqui, velho. Eita, eu tô bugado. Eita, eu tô bugado. Só 3.000 pra mim. Davi, você quer que eu compre mais uma arma, Davi? Bora, mano, bora fazer um mural de... Davi, eu tô pensando, eu compro mais uma arma, eu coloco isso daqui que custa 10.000 pra nossa produção ficar feroz. Sobra mais uma arma. Ah, merda, gol internacional no finalzinho, velho. Ah, velho. Pô. Mano, mas eu não sei, velho, porque às vezes se eu colocar ali vai, a gente vai ficar muito OP, velho. Não, velho, porque eu preciso do Wizard Hatchmaker, eu não sei se eu boto o Wizard Hatchmaker ou se eu boto o Second Falling, entendeu? É, mano, eu quero... Cara, eu quero ver o que os caras estão fazendo aqui. Boto o Meteor Staff, é melhor. Tá. Eu já estou quase conseguindo aqui, velho. Boto, quase matando câmera. Só mil, Thiago, só mil, por isso conseguimos. Eles não desmestiram. Eles saíram do jogo, eles saíram do jogo, eles saíram do jogo, eles saíram do jogo, lero, lero, lero. Calma, eu vou matar. Ah, velho, eu estou com 15 kills, velho. Não, Davi, a nossa equipe, ninguém vai passar, mano. Eu estou com 15 kills, mano. Mano, Davi, eu estou pensando. Davi, eu coloco o Meteor Staff ou isso daqui, velho? Isso daqui, talvez. Meteor Staff. Beleza. E é, ó, Tchau, Second Fall. Você colocou o segundo naná? Boa. Eu estou rico ainda, velho. Vamos botar. Que isso, gente? Não tem noção. Não, ficou muito apelão. Você não tem noção. Esse negócio lá, tipo, é 10 mil pra colocar um negocinho, velho. Tá muito caro. Deve estar onde? Fora da base. Não tem noção. Não tem noção. Eu estou indo para o segundo dano. Que é onde eu imagino que você esteja. E assim tem miserável. Eita, poxa! Suço, velho! Mano, vocês estão noção de saber. De onde que vem o dropper? Eu já achei. Nossa, caríssimo. É 5 mil. Nossa, 5 mil. Só para contar o convênio, velho. Convênio. Não, mano. Eu acho que é porque eles vão pensar assim. Nossa, os caras já devem estar ricos, né? Eles já estão com o negócio lá na base. Olha o dia que você está, velho. É, nem tanto rico assim, né, Tchau? É, para comprar o negócio lá, você está tão de rico. Eu vou botar boom maker, tá? Coloca, é bom. Nossa, mano. Agora a gente está apelando, velho. Aí depois eu vou focar em botar esses vídeos lá de hatchmate. Tá. Enquanto isso, eu vou tentar ir construindo algumas coisas lá em cima, mano. Mano, as coisas lá em cima são caras, né, velho? 5 mil para colocar um negocinho, mano. Tá muito caro lá. Sim. Ale, mano, a gente parou de falar com vocês. É melhor, Tchau. É, mano. Eu acho que é melhor a gente acabar o vídeo. Galera, eu vou acabar o vídeo aqui. Um vídeo de... Não, 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 não. O vídeo tem 40 minutos da vídeo. Aí vai saber uma hora, Tchau. Eu vou fazer. Tchau. Tchau.